sim meus amigos eu tinha esquecido antes de começar o vídeo eu vou dar um pra quem assistiu o vídeo da entrevista no final da entrevista eu fui mostrar o chaveiro do Durval eu achei legal, eu não tinha visto que ele tinha feito esse chaveiro ainda ele fez um chaveiro lá DC 61 61 é o número da moto dele lá no SBK bora meu senhor, pelo amor de Deus aí eu fui mostrar o chaveiro ele nossa, eu não consigo nem falar tá tão difícil aqui esse trânsito ó aqui, que negócio difícil da porra aí ele foi tirou o chaveiro e me deu o chaveiro dele que ele usava na moto dele aqui ó DC 61 posição pira nossa, meu cara tá sem um retrovisor bicho ô meu pai do céu isso é um crime não queria começar o vídeo assim não, mas a senhora ali tá sem um retrovisor pô meu amigo, poxa velho lamentável isso lamentável você ainda deve ter muito tempo já sem esse retrovisor cadê as autoridades? cadê? cadê? o vídeo da direita aí ela vai faz a manobra sem olhar no retrovisor babau babau olha aí a arena nas lunas tá tendo jogo aí já ainda não vim pro jogo aí tive a oportunidade ainda de parar pra vir assistir o jogo mas já teve já os jogos regionais aqui América, ABC bacana é muito dinheiro investido né tem que ficar bom mesmo e aí meus amigos como é que estão vocês? tava com saudade de vocês hein semana passada foi uma semana meio acelerada digamos assim não tive tempo de filmar nada assim o que eu filmei foi o que eu filmei lá em São Paulo lá com meu amigo um abraço pro meu amigo do Val um abraço também pro meu amigo Julio 27 meu amigo e eu fiquei muito feliz o cara foi de São José dos Campos a noite pegou a esposa e vamos lá ver o o me gusta pô fiquei feliz demais Julião muito feliz obrigado mesmo um abraço pra vocês espero você aqui em Natal tô esperando o Duval também vamos ver se pelo menos um vem né a gente dá um rolê aqui o negócio aqui tá meio como sempre né agradecer a todos os novos inscritos obrigado quem curtiu aí tô vendo que tem muito inscrito que veio da do canal do Duval eu conheci o meu canal depois dei uma olhada nos vídeos antigos aí fiz uns trabalhos aí bem interessantes aí a gente faz com todo carinho né perdi um tempo danado pra fazer uma edição dessa então se quiser assistir ficou bacana os vídeos antigos aí tem os vídeos treinos ah a batidinha aí acabou a pressa acabou acabou a pressa aí sejam muito bem vindos meus queridos eu nossa velho choveu descrito depois que o Duval fez o vídeo e lá colocou pô meu queria atravessar aqui é dose né aí agradeço muito valeu mesmo vocês se inscreverem no meu canal tô sempre tentando fazer alguma coisa diferente certo gosto sempre de fazer uma novidade uma um ângulo diferente da câmera então é isso aí fiz a novidade pega um ângulo diferente tava com esse projeto de fazer entrevista com o Duval já há muito tempo aí só quem acompanha sabe né que a dificuldade que a gente tem de fazer uma viagem dessa tanto a questão financeira como a questão de tempo mesmo né a gente não tem tempo a gente não tem tempo é trabalho a agenda pra bater é difícil né mas aí eu ia no final do ano se vocês terem ideia de carro com a minha família e com um casal de amigos nossos um abraço pro amigo Cleto e Alessandra a gente ia de carro eles toparam essa aventura aí mas infelizmente a gente parou pra ver mesmo direitinho e não ia ser viável de carro porque a gente ia gastar muito tempo então 3 dias de viagem só indo 3 dias voltando a gente ia perder 6 dias no trânsito aí praticamente embora eu goste muito de viajar de carro de moto mas é porque bacana na viagem dessa é que você conhece tudo né é bacana pra caramba é legal eu gosto da estrada mas o fator tempo que é o que complica que a gente ia perder 6 dias só de trânsito aí praticamente a gente já tava estudando a maneira aí de fazer a viagem em 2 dias assim é meio inviável é arriscado também né dirigia dirigia à noite e tal ia com a minha família com o meu filho aí é sofrimento pra ele é pequeno não dá certo não aí fim da gente conseguindo aí uma promoção de avião infelizmente pouquíssimos dias eu fiquei 3 dias em São Paulo só não deu tempo lá não deu tempo lá no tiozão não deu tempo nossa não deu tempo ver quase ninguém assim eu vou ver a galera que eu marquei mesmo assim o Júlio que é meu brother mesmo o Júlio é meu amigo antes de eu ter minha moto cara então tenho muita consideração por ele pelo Duval quando comecei o canal já assisti os vídeos dele já é um cara gente finíssima então espero que vocês tenham gostado da entrevista quem não assistiu a entrevista ainda tá aí nos meus vídeos só entrar no canal infelizmente o áudio ficou um pouco baixo por que isso? porque na hora que eu fui editar eu tava com o fone de ouvido e pro fone tava a boa altura mas aí na hora que eu coloquei no ar ficou baixo e porra não acredito aí eu fiquei agora já foi vai assim mesmo depois que você coloca o vídeo já era então eu não queria perder os comentários da galera não queria perder as opções de curtir não queria perder nada então deixa assim mesmo a galera bota o fonezinho aumenta no máximo dá pra escutar legal não ficou aquele alto 100% mas foi com todo o carinho que eu fiz aí deu um trabalho gigantesco editar aquele negócio 3 câmeras nunca mais eu faço 3 câmeras no máximo 2 muito 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 difícil pra editar esse negócio muito eu perdi mais ou menos umas 8 horas editando esse negócio vixi pra renderizar foi umas 3 horas pra subir meu amigo eu fui inventar de colocar em 1080 meu pai foi 7 giga fazendo o piloto diga aí 40 minutos de entrevista 38 minutos e pouco ainda fiz aquela introdução que eu queria fazer não ficou do jeito que eu queria mas eu gostei a ideia é o que vale né então é isso aí tô indo aqui no centro é o que eu quero encontrar meus amigos dar um salve pra eles salve especial pra Diogão Diogão Diogo cego cego mesmo viu ali dirige bem viu aí pense aí pelo amor de Deus eu tenho até um vídeo dele né andando com ele no carro depois eu publico esse vídeo ele e o Toradinho Toradinho é Romulo Ozzy Ozzy é meu parceiro é meu brother das antigas a gente tá mais mais de sete anos trabalhando junto e o Igni Peluge meu truta abraço pra eles meus companheiros de trabalho o Toradinho tá na era fitness agora né é cheio de negócio funcional aí fica pendurado nos prédios é cheio de onda mas tá bom abraço pra vocês meus queridos final de semana vai ter rolê pouco top muito show vou filmar vou editar vou fazer aquela coisa que vocês gostam show de bola abraço pra todos fiquem com Deus valeu